Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Hoje é sábado, tá bem cedinho ainda Eu já estou arrumada Vou ter uma roupa confortável Porque hoje é dia de labuta Nós estamos saindo daqui E vamos expor nossos produtos na feira de artesanato Se você tem me acompanhado aí nos vídeos Você sabe que eu faço alguns trabalhos Pinturas em pano de prato Já mostrei aqui também, tem um vídeo no canal Lá na feira E hoje vou mostrar também Chegou bastante gente nova lá pra expor as coisas deles Os trabalhos manuais Cada coisa linda, cada artesanato lindo E eu vou estar mostrando pra vocês Tá bom? E é isso, se você gosta de novidades Tem muita coisa aí pro Natal Estamos aí já no mês de Dezembro Então eu vou estar mostrando pra vocês Se você gosta desse tipo de vídeo Então já fica aí Já curte pra não esquecer E é isso Vem comigo Vem pro vídeo Tchau 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 Então, como eu falei com vocês no início do vídeo, estamos aqui na feira de artesanato. Eu vou mostrar cada detalhe, gente. Vocês vão ficar doidos. Tem cada coisa linda, né, Marcela? A Marcela tá fazendo aí a filmagem e eu vou mostrar tudo pra vocês com detalhes. E é isso, vem comigo! E aí, eu vou mostrar tudo pra vocês. 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 Tchau. 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 E aí 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 E aí